Senhoras e senhores do Conceito Sertanejo, noite histórica aqui em São Paulo. Hugo Pena e Gabriel subiram ao palco do Espaço Unimed na gravação do DVD de Edson e Hudson depois de 10 anos sem subir ao palco juntos e foi, sem dúvida alguma, um dos momentos mais emocionantes da noite porque esses caras aqui marcaram um pedaço importante da história da nossa música sertaneja. Meninos, obrigado pela oportunidade de estar falando com a gente alguns minutos após descer do palco então eles estão aqui com emoção, a gente também, e eu queria saber de vocês, fazendo a ordem cronológica aqui dos fatos como é que surgiu o convite para vocês estarem aqui nessa noite incrível de Edson e Hudson? Cauê, boa noite, prazer estar aqui falando com você, com todo o pessoal que está nos assistindo. Então, o Edson me ligou e falou, Hugo, a gente vai gravar um DVD e tem um plano, não tem uma ideia, não sei se vai dar certo. Aí ele falou, teria como uma participação de Hugo Pereira e Gabriel? Só isso, só isso. Eu falei, só isso? Não, não, brincadeira. Brincadeira, é um prazer, né? Poxa, foi um convite maravilhoso, não tinha como dizer não para Edson e Hudson, porque são nossos amigos de longa data, né? Temos tantas histórias marcantes juntos. Então, não tinha como falar não. Ele me ligou e eu falei, sim, na hora. Falei, liga pro Gabriel, vamos ver se vai dar certo. E aí o Edson te ligou, Gabriel? Não foi diferente, né? Quando o Edson ligou, foi maravilhoso, né? Não tinha como falar, né? Só ouvir, opa, assim, tudo certo. Bateu uma insegurança, acho que depois de 10 anos sem cantar junto, teve alguma insegurança, alguma questão aí nesse momento, quando ele faz o convite? Sim, a gente pensou, mas como vai ser, né? E agora, Gabriel? A gente vai tropicar no palco. Como vai ser? Tudo desentrosado, né? Até esse momento agora de subir no palco, a gente não sabia direito se ia dar certo, queira ou não queira, né? É uma... a gente tá fora de forma. É isso aí. Tô fora de forma. Exatamente, fora de forma, né? É verdade, eu vou questionar aqui, porque eu tava assistindo ali de cima, assim, completamente vidrado. O que vocês estão cantando ainda é impressionante, né? Tá intacto, assim, a qualidade daquela dupla que a gente viu lá atrás. Poxa vida, obrigado. Eu agradeço de coração. Tão bonito, tão magrinho, tão cantando pra caramba. Eu falei, eu falei, você não sabe, mas eu falei pro Edson, eu falei, ô Edson, na mesma hora de gravar esse DVD logo, eu preciso jantar, cara. Eu não tô comendo mais, vai parecer vago. Não dá pra retornar em cima do peso. Viu, eu queria saber, a gente logo depois, vocês saíram do palco, o pessoal aqui em cima ficou empolvoroso, todo mundo querendo saber informações desse reencontro. Eu só, desculpa se a pergunta é intromissiva, mas eu gostaria de saber, vocês têm algum plano juntos pro futuro agora ou vocês vão avaliar depois disso aqui que aconteceu? Cara, a gente, o plano seria o DVD, né? A gente ficou focado nessa apresentação, mas com certeza a gente vai pensar alguma coisa aí, né, Gabriel? É, aguarda aí. O principal, do dia, da noite, era a gravação do DVD, mas a gente vai bolar alguma coisa aí, um projeto, né? Até porque a música sertaneja e nossos fãs também merecem, né? Merecem, né? É legal até pras pessoas novas, né, que tão ouvindo, né? É muito legal falar isso, mas assim, tem muita música que as pessoas tão regravando, né? O próprio Murilo Rufo tava aqui, regravou Cigana, né? E aí você vê uma molecada cantando no show dele, eu falo, será que elas têm ideia de onde veio, né? Não, e Cigana foi o público que pediu, não tava no... Não tava nesse clima, não tava, não. Galera, Cigana, Cigana, pô, ainda lembra que é da gente? É, então, a gente fica muito feliz de, depois de tanto tempo, as pessoas ainda lembrarem da gente e lembrarem das músicas, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz. Cara, muito legal, acho que o mais importante hoje, não é nem esse anúncio de que vocês têm a pretensão de fazer algo junto, é saber que vocês subiram ao palco ali e deu liga, e, né, o público, deu liga, tanto entre vocês como com o público também, acho que isso é muito importante, né? Sim, é, muito legal. A torcida é grande, né, a energia é boa, as pessoas, muita gente se identifica, né, com o Perno e Gabriel, né? Então, é muito bom, muita gente veio de longe pra cá só pra ver, né, muito bom o Edson e também a nossa participação. Eu quero mandar um beijo especial pra todo mundo que esteve aqui hoje, nos recebeu com tanto carinho, né, todos os fãs de Edson e Hudson, né, que nos abraçaram, a gente subiu no palco, cantaram junto com a gente, nos receberam com tanto carinho. Obrigado mesmo. Cara, esse é um presente pra gente, né, os jornalistas, os fãs de música sertaneja que estão na estrada, ter oportunidade de ter essa dupla junto. Aqui no DVD de Edson e São Paulo, muito obrigado, espero que a gente possa se ver mais juntos, tá bom? Fica aqui a nossa torcida por vocês. Espero que vocês tenham gostado, Hugo Perno e Gabriel, no Conceito Sertanejo. Tamo junto!